A corrida presidencial brasileira teve dois, pelo menos dois lances interessantes nessa semana. Um deles é o lançamento pelo MDB, como pré-candidata à presidência da República, da senadora Simone Tebet, que teve um papel atuante, um papel de destaque na CPI da Covid. E, de outro lado, saiu uma pesquisa do Poder Data. E essa pesquisa mostrou que o candidato mais competitivo contra o ex-presidente Lula no segundo turno é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Camila. É, Paulo, nessa concorrência, o mais importante, vamos dizer, que é não termos Bolsonaro no segundo turno e torcer para que esses bolsonaristas votem no Moro justamente por serem anti-petista, anti-Lula, qualquer coisa. Então, talvez, apesar dos números muito baixos, nós tenhamos uma terceira via, que é o que está todo mundo pedindo. Não é porque você não vota no Bolsonaro que você vota no Lula, não é porque vota no Lula que gosta do Bolsonaro. Enfim, estamos há muito tempo pedindo uma terceira via. Talvez seja o Moro essa terceira via. O importante é que o Bolsonaro não vá para um segundo turno e os votantes do Bolsonaro decidam entre o Moro. Então, é um segundo turno. Não tão acirrado, porque o Lula está bem na frente, mas seria um segundo turno melhor. Seria um segundo turno que daria um pouco de alívio a nós brasileiros. Na ilustração, o Lula aparece num quadrinho, num retângulo vermelhinho. Em relação à terceira via, Marcelo, essa pesquisa traz novidades também. O Moro é o terceiro colocado, o Lula, no cenário que é o mais provável. O Lula tem 31% ou 32%, varia um pouco. O Bolsonaro, 27%, 28%. Em terceiro lugar, embolados, o Ciro Gomes, aliás, o Moro, primeiro, com 8%. O Ciro Gomes, com 7%. E o João Dória, governador de São Paulo, com 5%. 8% e 7%, 15%, mais 5%, 20%. 20% já dá para pensar. Tem 3% do Mandetta também, 23% já dá para pensar. Que se houver uma composição, vai ter terceira via no segundo turno, Marcelo. Eu quero crer que haja. Agora, o eleitor do Lula não vota de jeito e maneira no Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é o grande vilão que colocou ele na cadeia. E eles, claro, eles argumentam que como ele é um juiz que não respeitou o devido processo legal, vitimizou o Lula, tornou ele um preso político praticamente. Para a direita isso não cola. Eu acho que o Moro só tira eleitores do Bolsonaro, porque os dois são de veia de direita. Mas seria muito bom ter o Moro no lugar do Bolsonaro, sinceramente, porque eu acho ele mais temperado, queiro ou não, mais equilibrado. Não é que é uma questão de gostar mais ou menos de um de outro, mas eu acho que o Brasil hoje precisa de equilíbrio, Paulo. Eu acho que o Brasil hoje não precisa mais de conflito, o Brasil não precisa mais de PEC da vingança. É ridículo a gente abrir hoje os noticiários e falar que a PEC da vingança está tramitando para tentar aposentar forçadamente ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o presidente e a base dele brigam insanamente com a Suprema Corte, assim como eles brigam com a maior emissora do país, assim como eles brigam com a China, assim como eles brigam com Deus e o mundo. Então a gente não aguenta mais conflito, a gente precisa de um pouco mais de sossego para a nossa economia poder andar, para a nossa saúde poder decolar, para a nossa educação ter projetos que hoje a gente não vê. Então eu acho que hoje se adequa melhor a um projeto de racionalidade e de progresso um cara como o Sérgio Moro do que o Jair Bolsonaro. Mas é uma opinião bastante pessoal e eu respeito todas as opiniões alinhas.